Chora, chonadão! É Valéria Marros, é frio do Brasil, chonado e chorado! Esta é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais de largo rosto Nem tratar-me com despesas Sei que em seu coração Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Porque eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi O teu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Que sorte, senhora! Que sorte, senhora! Que sorte, senhora! É um dos grandes sucessos do trio Sei que em seu coração Que sorte, senhora! 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 Voltando pra minha terra eu renasci Que sorte, senhora! Que sorte, senhora! Que sorte, senhora! Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros Que ao cair da tarde no velho terreno A gente cantava as mais lindas canções Viola finava as mais lindas canções Viola finava e na voz do erro perfeito Loja não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tive ilusões Mas voltei, mas voltei Eu voltei E ao passar a porteira amável perfume Eu fiz contato pelos magalumes Pois era uma linda noite de voar Mas chorei, mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu prango Com o orvalho da noite neste meu lugar Chora bem! Chora bem! Que saudade dos meus pais Dos meus irmãos Dos amigos que eu deixei lá no sertão Ganhei dinheiro lá fora Cantando e ajudo em ti E a felicidade de um bem de mim Me parece dizer meu amigo Que saudade dos meus irmãos Mas voltei E ao passar a porteira amável perfume Eu fui escoltado Eu fui escoltado pelos magalumes Pois era uma linda noite de voar Mas chorei Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu prango Coroalho da noite neste meu lugar Coroalho da noite neste seu lugar Coroal da noite nos nossos amigos Caroalho da noite és dou puedo Bela, meu amor Pra você quero contar Meu sofrer, a minha dor Eu sou como um sábio Que quando canta é só tristeza Deixe o galho onde ele está Nessa viola Canto e chamo de verdade Cada toada Representa uma saudade Eu nasci naquela cela Num ranchinho beira-chão Todo cheio de buracos Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada Príncipe é um barulhão Nesta viola Canto e chamo de verdade Cada toada E o choro que vai caindo E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Nesta viola Nesta viola Canto e chamo de verdade Cada toada Representa uma saudade Canto e chamo de verdade 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 Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz Ninguém eu matei Eu nome não sei Assino com X Meu Deus não fiz nada Não sou culpado Que tirem daqui Eles pensam que estou ouvindo Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente Não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei Condenado Condenado O passado O passado O passado O passado Amém. 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 Quando vem a saudade Dói demais a minha dor Quando vem a saudade Dói demais a minha dor Joga mano pra cima, Goiânia, e vocês vão! Amém. Amém. Oh, 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 oh Ah, ah, ah Oh, 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 oh A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta Pra namorar ser casada é ser muito atrevido Dá uma olhada, me liga pro segundo marido Dizendo que ele não tem medo da palavra de tanto tempo do medo Eu, mas a minha mulher, dizendo a combinação Eu vou no pagode, ela não vai Sábado passado eu fui, ela ficou sábado que vem, ela fica eu vou No recanto onde moro é uma linda passarela O cara jogando acedo vem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu vou roçado, tenho Deus e sento nela Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela Mas lá no meu ganchinho, a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto, bom de arado e bom de sela O leitinho das crianças, a vaquinha, a cinderela Galinhada no ferreiro, na plagaio, na garela Eu ando de qualquer jeito, de rutina ou de chinela Na roça se a pôr me aperta, vou apertando a pipela Mas lá no meu ganchinho, a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela Eu pego o bico pra fora, deixo seda com tutela Eu levo o meu viradinho, eu levo o fundinho de tigela É só farinha com ovo, mas a gema bem amarela É esse o meu almoço, que desce seco na tela Mas lá no meu ganchinho, a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela Não vestibulando em língua, não cortando-me na panela É assim a nossa vida, que levamos na cautela Se eu morrer, Deus tá cheio, pois a vida é muito vela Não vai contar no ranchinho pra mulher e os filhinhos Um franguinho pra panela Ao passar pela velha porteira Senti minha perra mais perto de mim Que emoção eu estava chorando Porque em minha angústia chegava o fim Eu confesso que era meu sonho Rever a fazenda onde me criei Não via chegar o momento De abraçar de novo, meu querido povo De um dia bem cheio Que surpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda como transformou Quase todos ali se mudaram E a velha colônia deserta ficou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto que nem conheci E eles não me conheceram E nem perceberam que os anos passaram Eu envelheci E você, minha velha porteira Também não está como outrora recheio Seus morões pelo tempo ruídos No solo caídos Também encontrei Já não ouço as suas perdidas Seu triste e regido Lembrança me traz Porteiras Porteiras Na realidade Você é a saudade Do tempo da infância Que não volta mais Seu triste e Que não volta mais Quando a gente ama, qualquer coisa segue para me lembrar. O vestido velho da mulher amada, que é um valor. Aquele restinho do perfume dela, que ficou fácil. Sobre a pentealheira, mostrando que um quarto já foi o cenário de um grande amor. Se hoje o que eu encontrei me deixou mais triste, se um pedacinho dela existe, com o fio de cabelo do meu palitoa. Lembrei que doente nosso amor brilho, de aquele fio de cabelo sofrido, já esteve brudado em nosso suor. Quando a gente ama e já vivem junto com a mulher amada. Uma coisa boa não é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama. Se hoje o que eu encontrei me deixou mais triste, se um pedacinho dela existe, com o fio de cabelo do meu palitoa. Se hoje o que eu encontrei me deixou mais triste, se um pedacinho dela existe, com o fio de cabelo sofrido, já esteve brudado em nosso suor. Se hoje o que eu encontrei me deixou mais triste, se um pedacinho dela existe, com o fio de cabelo do meu palitoa. Se hoje o que eu encontrei me deixou mais triste, se um pedacinho dela existe, com o fio de cabelo do meu palitoa. Se hoje o que eu encontrei me deixou mais triste, com o fio de cabelo do meu palitoa. Juntor da floresta Faz seu prédio na paineira E o maestro sabiá Faz seu show na laranjeira Na copada de um pinheiro Canta alegre o bem-te-vindo E a tarde da capoeira Canta triste a juriti Essa parte é triste Quando ouço um disparo Espingarda tenho dó Por saber que na palhada Está morrendo um chororó Quando o caminhão malvado Vem chegando de macio Atacando sem piedade Deixa ver o canarinho No pomar Nas lindas asas Nas mais variadas cores Num constante vai e vem Dos pequenos beija-flores No moinho tico-tico Enche o papo de furbar E a bombinha mensageira E a bombinha mensageira Se eu pudesse voltar Aos meus tempos de criança Reviver a juventude Reviver a juventude Com muita perseverança Morar de novo no círculo Na casa de alvenaria Ver passarinhos cantando Quando vendou o pé de manjericão Quando vendou o pé do dia Eu voltaria a rever O pé de manjericão A curruíra morando Lá no oco do morando Os piserros no piquinho E nossas vacas leiteiras E papai tirando leite Bem cedinho na mangueira Eu voltaria a rever O ribeirão taquari Com suas águas bem claras Onde pesquei lambari O velho carro de bolo O mojole e a moenda As vacas maria preta A tironesa e a preta Na varanda tá água grana Cheia de queijo curado E mamãe assando o pão No forno de lenha ao lado Nossa reserva de mana Linda floresta fechada As trilhas fundas do gato Retalhando a invernada Iria a rever o sol Com seus raios florescentes Escondendo atrás da serra Louvando o dia da gente O pé de dama da noite Junto ao mastro de São João E até hoje perfum A minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um portão sem fumaça Que já não pode cantar Vou vivendo na cidade Perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder O meu jeitão de caboclo Quando a saudade No meu peito fez morada Foi na ribada Da paixão que desgarrou Eu apoiei Eu madrinhei Estrada fora E o berrante Da tristeza repicou Parei na sombra Da incerteza E me deitei Nas folhas secas Que caíram sobre o chão Ali peguei no sono Então sonhei com ela E acordei com o sol O sol no coração Ai, ai, ai Saudade é feito Boiada que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta Mas você não vem Mato fechado Busco o brilho De outro olhar Abro picadas Caminhos sem direção E de repente Vejo que todo o caminho Me leva sempre Rumo ao seu coração Hoje eu sou Boiadeiro sem boiada Montado na vontade De te encontrar Amargando uma saudade Eu vou vivendo Buscando o seu amor Eu vivo a caminhar Ai, ai, ai Saudade é feito Boiada que vem e vai Boiada que vem e vai Ai, ai, ai Saudade é feito Boiada que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta Mas você não vem Saudade volta Mas você não vem Comprei uma amargada Do coronel Fiz um rancho de barrot Amarrei com cipocambi E na beira da lagoa Só para pesca trair Eu não me incomodo Eu não me incomodo Que me chamem de Caipria Todo lugar Que lindo canta Muita gente adivina Que tem um rancho de barro A lua verde e paineira Uma região que vai ouvir A boita pesa uma rota Dois ritmos de sucumbida Se joga na terra fanática Sozinho o homem não tira Capivara é de joarisco Quando cai na minha vida O chuar que joga a flecha Lá do barranco reguia Eu sou grande pescador Também gosto de catim Quando eu entro no pavote Não tem quem não se admira Tô repiquida, viosa Contente o povo delira Se a tristeza está na festa Eu chego, ela se retira Vá do palma e vá do pé Até as moças suspiram Muita gente não conhece Vou cantar na corruina Quem sabe o gosto que tem A pinga com sucumbida Morando lá na cidade Não se come campo que legal É por isso que eu gosto Do sistema do caipira Pode até Ficar de fogo Ele não conta mentira Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Tem um coração Bem melhor que não tiveram Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te encha Não te encha de amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer bombulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Dentro de ti Um peixe Para enfeitar De coragem Tua cintura Fazer siluetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Um peixe Fazer Para sempre Dentro de ti E essa quarta-feira Vamos de modão, né Maurício? Teodoro Sampaio, só pra quem curte modão Eita! Meu bem Eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído num canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado num quarto com marcas de amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Essa aqui também Essa é do tempo de boteco Querida, nós nos enganamos com nosso sentimento Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finja quem está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por perto E você sentir medo Se esconda no quarto E chora em seu pranto sentido Depois disfarçando a praça de seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados pro resto da vida Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir o seu caminho Não podemos mais continuar assim Se até o gesto meu Lhe provoca briga Você se grita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora Seu passe livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar A realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher O seu Toninho O seu Toninho Quando olho Quando olho na parede Vejo o seu retrato As lágrimas Banham meu rosto Num canto sem fim Sento na cama Sento na cama E fico sozinho No quarto Vem a saudade Maldita Se aposta de mim Levanto e vou no guarda-roupa E abro as portas Vejo a luz Vejo a luz A vermelha Que você deixou Aí então Desespero Lava minha calma Eu saio pra rua E até minha alma Chora em silêncio Ao sentir minha dor Deus ó Senhor Poderoso Eu lhe faço um pedido Mande um alívio A esse coração Que sofre Se era um dia Regressar Eu me agradeço Por empadecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte 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 Ai então Desespero Lava minha calma Eu saio pra rua E até minha alma Vai em silêncio Ao sentir minha dor Deus ó Senhor Deus ó Senhor Poderoso Ele faz um pedido Mande um alívio Mande um alívio A esse coração Que sofre Se era um dia Que quer regressar Eu lhe agradeço Por empadecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Se inscreva no canal Gustavo Neves Gustavo Neves Gustavo Neves É isso aí galera Vamos lá Quebra tudo Quem teve os amores Que eu tive na vida É gente entendida Na mágoa e na dor E sabe por certo Que um doce carinho Às vezes é espinho Em forma de flor Estando sofrendo Aqui na cidade A louca saudade De um certo amor Busquei o remédio Pra mente saudosa Na vida gostosa Do interior Um abraço para Coromandel Terra do Cleitaguer Amém Do Goiás Saudoso Goiás Alô Minas Gerais Triângulo Mineiro Bora Cruzei os cerrados Chapadas e serras Pro lado das terras De Minas Gerais Vi campos floridos De belos cenários Ouvi os canários Dos mar calvais O mar já distante No azul horizonte Na encosta dos montes Formando as pirais Vi tudo o que amo Na tranquilidade Mas minha saudade Ainda era mais O mar já está Aó Brasil Quebra tudo Rio de Janeiro É... Essas músicas Dão uma saudade Danada na gente Imagina vocês Que estão assistindo Esse programão especial Passei uma noite No rancho Amizade Vivi na saudade O começo do fim A chuva caia Naquele Itugúlio Num triste murmúrio Por sobre o capim A noite avançava E eu não dormia Agora sabia Que a mar era assim Por fim entreguei-me Ao sono profundo E a aurora do mundo Caiu sobre mim Paraná com a participação Do Rio Negro Aqui no Arena Abraço para o Solimões Que está curtindo Solimões Aquele abraço Voltei para a cidade Fiquei na agonia Até que um dia Meu bem encontrei Beijei a menina Com todo carinho Aquele rostinho Eu acariciei Cantando seguiu-me A linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Porque ela sabe Que agora é só minha É minha rainha Eu sou seu rei Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande A encosta de um espigão Um secado pra parta abissego E ao lado um grande mangueirão O quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as sábias cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as traias que o papai usava Que manhã eu ia no paiol Com uma espiga de milho eu pegava Pegulhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de bois de primeira Quatro cangas dezesseis canses Encostados no pé da figuia Todo sábado eu ia na vida Fazer compras pra semana inteira O papai é gritando com os dois E eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercadas Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colonia E acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira acenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi Eu não caio do cavalo Eu não caio do cavalo Nem do burro e nem do gal Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu de sede lá não caio Levanto de madrugada E bebo um pingo de orvalho Choro a viola Mais barulho, Campo Grande Viola que não presta Vaga que não corta Se eu perder O que? O que? O que? O cabo da minha enxada Era um cabo bacana Não era de Guadambu Era de Canacaiana Um dia lá na roça Me deu sede toda hora Choquei o cabo da enxada E choquei a enxada fora Enxada que não presta Vaga que não corta Se eu perder Você! O que? A bolinha! A fazenda do meu sogro Faz de vista com a minha Presente de casamento Ele me deu Pois eu não tinha Com esse casamento Fiquei rico de repente Casei com a sua fazenda Trouxe a moça de presente Casamento que não presta Vaga que não corta Se eu perder Você! O que? A bolinha! Minha gente dá licença Eu quero chegar cantando Quero chegar com sorriso Não quero chegar chorando Eu venho de muito longe Do estado paraibando Eu gosto da paraiba Mas sou pia cicabã No estado de Goiás Belezas também vão Lá está nossa Brasília A capital federal Fecha o bolcha de ouro Despertino dos goiados E o povo pode contar Com esse piracicabã Avião da minha foi Se não pega pinto Também a mão de pilão Não joga peteca O cabo da linha Echada não tem divisa A menina Dos meus olhos não tem boneca A bala do meu revólver Não tem açúcar Botando na carabina Não vai dormir A porta do parafuso Nunca deu fria Na casa do João de Barro Não tem groteira A chanza não dá rasteira E derruba a gente A língua da fechadura Não faz fofoca Pra fazer esse pagode Não foi bem ver Eu me virei Dua vez Se não sou de moda A srubi A srubi A srubi As flores quando é de manhã cedo O seu perfume no ar exala A madeira quando está bem seca Fechando no sol bem quente escala Os baianos brincando de faca Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Se esplava por um buraco na... Olá, ela nadou Olá, ela nadou Olá, ela nadou Olá, ela nadou Mãa tooka recording a studio daily on sol Olá, ela nadou Olá, ela nadou A garia, oi é que a hora a pair A garia, oi é que a hora a pair A garia, oi é que a hora a pair A garia, oi é que a hora a pair A garia, oi é que a hora a pair A garia, oi é que a hora a pair A garia, oi é que a hora a pair A garia, oi é que a hora a pair A garia, oi é que a hora a pair A garia, oi é que a hora a pair A garia, oi é que a hora a pair A garia, oi é que a hora a pair A garia, oi é que a hora a pair A garia, oi é que a hora a pair A garia, oi é que a hora a pair A garia, oi é que a hora a pair A garia, oi é que a hora a pair A garia, oi é que a hora a pair A garia, oi é que a hora a pair